Imagens divulgadas pelo portal Léo Dias mostram o cantor MC Rian. A influenciadora Giovanna Roque, mãe de sua primeira filha Zoe. Na foto capturada por câmera de segurança, o funkeiro aparece dando um chute na namorada. Giovanna se pronunciou e disse com o MC, não é essa pessoa ruim. Oi gente, cara, a última coisa que eu queria era vir aqui me pronunciar sobre isso, sobre essas fotos que vocês estão vendo aí nos sites que tá rolando. Gente, eu queria deixar bem claro pra vocês que o Rian não é essa pessoa ruim que vocês estão pensando que ele é, tá? Ocorreu sim uma discussão no último término que a gente teve, tá? O Rian tinha aprontado e aí nesse dia eu perdi muito a cabeça, eu fiquei muito nervosa. E eu quebrei o telefone dele, eu fui pra cima dele e aí ele ficou muito nervoso por conta dessas coisas e aí ele acabou vindo pra cima de mim também, porque ele também perdeu a cabeça. A gente deu abertura pro inimigo e isso nunca aconteceu antes, isso nunca aconteceu antes. Infelizmente, algum maldito, alguma pessoa infeliz que fica tentando fazer com que, tenta, tenta, tenta prejudicar. Gente, isso aí já é de tempo, já é de tempo, desde que eu conheci o Rian. Desde que eu conheci o Rian eu vivo um caos na minha vida, porque é pessoas, é fake inventando coisas. É fake, é falando isso, inventando aquilo, falando que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que o meu filho não é dele, é do viado. Tipo assim, é uma situação, gente, que é fora, foge do controle. Agora entraram nas câmeras da casa deles, não tem noção disso? É uma perseguição absurda. É uma pessoa que eu oro, eu boto meu joelho no chão e vem coisas de fora, assim, pra fazer inferno na nossa vida. Não é nem mais em questão, tipo, dele, é as pessoas na em volta. Eu não tenho paz, eu não tenho paz, sabe? Eu não sei no que vocês acreditam, eu não sei no que vocês crêem, mas, tipo assim, eu tenho um propósito. E eu acredito no propósito da família, eu acredito. Isso que vocês estão vendo foi uma única situação que uma pessoa muito suja, muito suja, fez isso de postar, de mandar pra uma página de fofoca pra querer envergonhar nós dois, pra querer colocar, querer prejudicar a vida dele, querer me envergonhar também, porque isso é o cúmulo, é vergonhoso, é vergonhoso. Ter a minha, a minha, a minha, eu numa situação dessa.